Oi pessoal, meu nome é Fernanda, vim aqui hoje para falar um pouquinho da minha trajetória profissional. Eu sou esteticista, decoladora, codóloga e todas as especializações eu fiz no Senac. Fiz o meu primeiro curso técnica em estética no ano de 2004 e não tenho o que falar, graças a Deus trabalho até hoje. Onde eu sou chamada, onde eu ponho o currículo tem um peso muito grande. Me sinto hoje capacitada, segura, graças a Deus sair de todos segura disso, porque lá não é só a prática, é a teoria também, então você sai de lá pronta para o mercado de trabalho. Já aconteceu comigo e deu entrevistas e falar sobre, perguntar de onde eu fiz, o peso Senac tem um peso muito grande, porque já sabem que já está qualificada para o mercado, porque já sai pronta para isso. Isso tem uma grande importância para mim, é muito gratificante o reconhecimento do nome Senac e de ter me formado lá.